Esgrima, esporte olímpico e caro. Isso é o que a maioria das pessoas pensam dessa modalidade. Mas a realidade é outra. A ideia do projeto é levar esgrima para as pessoas. Então nós formamos parcerias com clubes, com escolas, com instituições. Então nós temos algumas parcerias aqui na cidade de Rio Preto, onde a gente oferece a prática de esgrima para crianças nas escolas e para jovens e adultos em outras unidades. Olhando assim, espada para cá, espada para lá, até parece um esporte perigoso. Mas não é não. E chama a atenção principalmente das crianças. Minha amiga fazia, ela também ali. Aí eu comecei a fazer também. Na verdade chegou do nada. Eu vi uma competição de espada e tal. e falei, vamos lá, o pai vai ver. Aí vi que ela é esgrima, estão incentivando ela e vamos tocar para frente. Quero que ela cresça bastante no esgrima. A esgrima é um esporte olímpico, um dos mais antigos que tem. E a esgrima tem três armas. O florete, o sabre e a espada. Cada arma tem suas regras, a forma de tocar e o alvo válido. O esporte que nós desenvolvemos aqui, a modalidade que nós desenvolvemos, é a espada. A espada é o seguinte. O atleta precisa efetuar um toque com a ponta da arma no corpo do adversário para ele marcar pontos. E uma marcação de pontos é feita através de um sistema eletrônico. Então todas as vezes que o atleta toca o corpo do adversário, acende uma luz indicando que ele marcou o ponto. É um esporte que apesar de usar armas, apesar de usar espadas, é um esporte seguro. Os praticantes usam uniformes de proteção, as máscaras e as espadas não têm ponta, elas não furam e elas não cortam, elas não têm corte. Então assim, a esgrima, apesar de usar uma espada, é um dos esportes mais seguros que tem.